Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André E esse é o canal PiscaGames Então galera, já lembrando aí pra você que não é inscrito aí no canal Se inscrever aí e já dar aquele like favorito aí pra ajudar o canal aí E não podendo esquecer aí de ensinar o sininho aí pra ficar por dentro aí de todas as notificações aí do canal E quem quiser encomendar um mod aí, tá aí na descrição do vídeo aí E também se você clicar aqui, se você vai pra página lá e pode encomendar lá, falou! Nesse vídeo galera, eu vou estar mostrando aqui esse bobber muito louco aí, ó Quem me encomendou aí foi o Christian Ficou bem louco aí Tem zica Então Vamos aqui, ó Tá aqui na concessionária aqui da AMAN Vou mostrar aí pra vocês como ficou Concessionária da AMAN Vou aqui, configuração e personalização Cabine, tanto faz aqui Chassi, eu vou colocar essa suspensão Tem boca aí, ó Motor aí, tanto faz Aqui o interior, eu vou colocar essa exclusiva Pintura aqui, eu vou colocar essa cor metade aqui E que eu só jogo aqui pra cima aqui Bem louco aí Aqui eu vou colocar esse aqui sem Vou desbugar aqui Vou colocar o nome Arthur aqui, que é o nome do fit dele Aqui você clica nos dois lambeirinhos aqui pra aparecê-los aqui Aqui eu vou colocar a caçamba SG metais aí SG metais aí Tem essa Essa aqui com lona preta E essa aqui carregada sem a lona Bem top Então era o sistema que eu falei Esse aqui, ó Esse braço aqui Dobra aqui pra trás E empurra a caçamba pra trás E ela solta Aqui tem as rodinhas aqui, ó Pra deslizar Já tá vendo? Aí ela desliza aqui E pá Então vou com as rodinhas aqui O meu auxiliar aqui Eu vou colocar Deixar aqui Deixa eu ver Vou colocar uma rodinha de ferro aqui Aqui eu vou colocar um Auxiliar A capa aqui Vou colocar uma rodinha de ferro Um kudaman Que é o mais próximo E devoculai Deixa eu ver E aqui o pneu Tá pronto Aqui eu vou colocar O pneu pretinho Aqui uma ferro black Eu vou colocar Esse cubo aqui E aqui Colocar as capas É isso aí Ali atrás Ele também lembra Ele tem um lameiro Confirmar pedido Isso aí Bem top E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso aí galera Vou dar um rolêzinho até na oficina aqui Mod bem top aí ó Como vocês podem ver tá com suspensão ar Aqui no ó, acende o foguinho Aqui atrás as 2 de LED Bem top, tem luz maneiro também ó Bateu ali no carrinho ali Mas da nada não Tá baixo pra carai véi Dá uma erguida nele aqui Ficou bem top aí o Bobzinho então Acerta aí pra funcionar, beleza Bem show Vou tá parando aqui mesmo aqui O vídeo foi só pra mostrar aí então galera Eu tô sem tempo que eu tenho muitas coisas ali pra fazer Então galera, espero que tenham gostado do vídeo Inscreva-se aí no canal pra mais vídeos Lembrando aí que quem quiser fazer eu me comentar É só entrar em contato aí pela fanpage aí E também pelo e-mail aí Quem quiser, se não tiver Facebook Então galera, é isso aí Espero que tenham gostado Inscreva-se aí no canal pra mais vídeos Dê um like favorito E a nóis positiva Falou, turibão